Assistência técnica própria. Equipamento à pronta entrega. Assistência técnica no local. Entrega gratuita pra grande São Paulo. Financiamento próprio. Direto na loja, financiamento aprovado por telefone, consultor de vendas, prontinho pra se atender. Tudo original. Tudo original, super pacote, gente, com ISO 9002, esse pacote dessa semana, micro Amazon PC. Vamos lá, Intel 1.1, com multimídia, impressora, mais estabilizador, 249 à vista, 0 mais 24, 158, primeiro cheque pra 60 dias. Moleza, no carrão o telefone. 6942-4099. Interlagos. 5631-8840. Grupo IC Help, Tchê, pra você. Obrigado.